Fala, cambalho! Aqui é o Drawn e hoje nós estamos com o nosso espinossauro. Mano, acabei de chegar nesse lag e eu vi aqueles dois espinos que estão vindo na meia direção. É um macho e uma fêmea. Ih, mano! O que é isso? Você tá vindo muito correndo perto de mim, ó. Deixa eu mandar amizade pra ele. Vou mandar amizade. É isso tudo bem? Ou seja, eles estão com muita fome e querem caçar outro espino. Não sei não, mano. Ih, a fêmea tá vindo perto de mim, cara! Meu Deus, ela tá me seguindo! Ela tá de morte! Olha, ela tá vindo! Qual é? Ó, agora ela mandou amizade. Ela mandou amizade pra mim, ó. Ó, mandou amizade de novo. É, parece que são gente boas, ó. Até mergulhou ali, tá nadando um pouquinho. O macho subiu. Não sei pra onde que tá indo, não, mano. Ah, tá lá pra cima. Eu acho que ele foi caçar alguma coisa ali, ó. Parece um mato na frente dele ali, eu não vi mais o que... Eita! Que isso? O Tarrapto aqui passando do nada, mano. Qual é a tua, cara? Tá vacilando? Dou uma mordida. Mano do céu! Do nada o Tarrapto me atacando, ó. Eita! O espino quebrou a pata. Que isso? Que bagunça, mano. Espino quebrando a pata. O Uta Rápto me mordendo. A Fêmea agora tá indo atrás dele pra me vingar, ó. Isso, Fêmea. Pega ele. Mata esse bicho, mano. Ah, ela botou um ninho. Acabou de botar um ninho ali. Eu acho que eles vão ter filhotinhos, hein. Enquanto isso, o macho tá ali com a pata quebrada, coitado. Olha ele mancando lá, ó. Olha ele mancando. Cadê o Uta? O Uta sumiu, hein? Não sei onde o Uta foi parar, mano. Ele só me mordeu ali. Eu acho que ele tava só fazendo brincadeira mesmo com a minha cara e depois foi embora. Ixi, ó. A Fêmea tá chocando os ovinhos aqui, ó. Olha ele mancando na amizade. Ou ela tá falando com o outro? Eu nem sei, mano. Eu acho que ela tá falando com o outro. Olha ela chamando, ó. Tá chamando ele pra casa. Mas ele tá aqui, se explica ali. Eu acho que ele tá explicando pra ela que não pode porque ele tá machucado. É, cambada. Bora deixar então o casalzinho. Ixi, ela correu pra lá, ó. Ela correu lá pra perto do macho. Mas eu acho que ela foi proteger ele porque ele deve ter dito que tá com a pata quebrada, né. Aí ela foi lá pra perto pra ajudar a proteger. Pra não aparecer um rex e pegar ele, mano. Porque o bicho deles com a pata quebrada tá lascado se aparecer um rex na frente dele. Mas vamos continuar andando aqui pra ver se a gente acha um espino pra andar com a gente também, mano. Já que eles ali já tão juntos lá, ó. Tão que gritam. Não sei se eles tão me chamando. Eu acho que não. Será que tão me chamando? Bom, deixa eles ali se divertindo. Tomara que tenham muitos filhotinhos, muitos espininhos. E bora seguir nosso caminho. Vamos pro outro canto procurar comida. Ó, cambada. Escutei de novo. Eu escutei um barulho pra cá de um bicho rugindo, mano. Parecendo ser gigantossauro, hein. Pelo barulhinho. Tá muito semelhante ao gigantossauro. Aí eu já fiquei de bote aqui. Esperei. Ele rugiu de novo. Se eu encontrar, eu vou pra cima. Porque a fome já tá bruta. Tá bem aqui. Tá ali bebendo água. Eu vou pra cima. Vou pra cima. Ele tá de traidão. Vou pra cima. Ô, ô. Acertei. Acertei duas já. Beleza. Acertei mais duas. Ai, ai, ai. Ui, ó. Mais duas. Beleza. Tá dando bom. Tá dando bom, mano. Ai, ai, ai. Caramba. Mas ele me acertou também, ó. Tô com três gotas já. Que isso, bicho? O bicho tá forte. Eu vou tentar grudar nele aqui. Vou tentar grudar. Porque se eu ficar assim, não vai dar certo, não. Negócio que a gente tá bugando todo, mano. Olha isso. Pelo amor de Deus. Tô na última tela já, mano. Que isso? Ó. Aí. Grudei. Agora eu grudei. Ai, caramba. O bicho não morre não, velho. O que que tá acontecendo com esse bicho? Morri. Ai, morreu. Morreu, morreu. Deita, deita, deita. Meu Deus do céu, mano. Quase morri, cara. Olha isso. Olha como é que tá a nossa situação aqui, mano. Última tela. Três gotas de sangramento. E nosso amigo Giga aqui dormindo todo torto. Pelo amor de Deus, mano. Quase que a gente faleceu. Esse Giga aqui era muito forte, mano. Eu ficava tentando girar e o meu bicho ficava bugando do ponto lado. Aí eu não consegui grudar direito nele. Eu tive que ficar mordendo mesmo na loucura e rezar pra ele morrer. Mas ainda bem que deu certo. No final a gente acabou saindo vivo e ele morto. Agora a gente tem uma carcaçona pra comer. Muito bom, mano. Muito bom mesmo. O negócio é esperar esse sangramento passar primeiro, mano. Porque sangramento de Giga é forte demais. Tu é doido. Apesar de que o Spinosaur, ele cura bem rápido o sangramento, né? Tem isso também. Tem essa vantagem. Olha lá, ó. Já tá só duas gotas. Tá vendo? É bem rápido. Então vamos continuar deitadinho aqui e rezar pra não morrer. E aí quando tiver passado sangramento, a gente começa a comer nossa carcaçona. Doze segundos depois... Ó a camara finalmente passou o sangramento. Agora dá pra gente levantar aqui. A carcaça até girou um pouco pra baixo. Ainda bem que esse riozinho aqui é raso. E aí ela não afunda aqui na água, senão a gente tava lascado. Deixa eu ver se dá pra comer. Dá, dá pra comer, ó. Dá pra comer tranquilo. Então bora lá começar a comer aqui. Só espero que aqueles Spinos não passem aqui agora, mano. Porque por mais que tenham sido gente boa... Eu acho que eu escutei um barulho pra cá, mano. Nessa direção aqui. Quase até isso que eu escutei. Mas pois é. Por mais que eles tenham sido gente boa com a gente, é melhor a gente não arriscar muito, não. Deixa eu beber uma agulha também. Aproveitar e deixar essa carcaça aqui um pouquinho. Porque se a gente comer ela toda e acabar... Aí a gente vai tá meio sem segurança pra poder ficar se curando, né? Aí é complicado. Escutei de novo alguma coisa aqui, mano. Tô ficando doido. Peraí, deixa eu me deitar de novo, cambado. Uma vez a gente cura um pouquinho mais. Porque se não for os Spinos... Ó, é Uta. É Uta. Acabei de escutar. Vou te dar um grito ali. Tem Uta rápido pra aquela direção, mano. Só não sei aonde. Tá ali, ó. Eu acho que ele tava na sombra da árvore. Por isso que eu não tava enxergando ele. Tá vindo, tá vindo devagarzinho. Ih, mano. Tá se aproximando. Tá se aproximando. Ó. Ó, deixa eu levantar de novo aqui. Parece que ele tá passando de boa, hein? Parece até um pouco com o Uta que me mordeu mais cedo. Sei lá. Era amarelinho também. Ó. Deixa eu mandar amizade pra ele. Manda amizade aqui porque ele... Pelo menos não ameaçou a gente nem nada. Ele tá indo embora. Olha, ele coçando a pulga lá, ó. Coçou a pulga lá. Mandou amizade agora. De boa. É, tá tranquilo, mano. Tá tranquilo. É Uta bonzinho. Uta do bem. Vou te deitar de novo aqui, ó. Tá vendo a importância de não comermos a carcaça de uma vez? É bom economizar um pouquinho. Enquanto ela tá aqui deitadinha, a gente fica segurando. E aí quando a fome for abaixando mais um pouco, a gente dá mais umas mordidas nela. Então bora descansar nosso espino. Recuperar dessa luta louca aqui que quase morro pra um giga. Pelo amor de Deus. E aí quando a gente tiver curado, a gente segue pro outro rumo. Três dias depois. Ó, cambada. Estamos chegando aqui no Little Duel, ó. Little Duel. E eu vi uma coisinha correndo por aqui, só que era muito pequenininha. Ó, tá ali, ó. Tá ali. Tá andando dentro da água ali, ó. Sabe que eu tinha jogado alguma coisa? Já andei pra caramba. Aquela carcaça do giga até que deu pra segurar bem nossa fome, ó. Ainda é resquício dela aqui no nosso luxo. Inclusive passamos a noite com ela lá nos curando. Opa. Ele mandou amizade, foi? Eu acho que ele mandou amizade. Mas também, né? Eu também mandaria amizade. Só vi esse espino chegando assim. E aí, mano? Como é que tá? Ó, tá aqui esse dedo de boa. Tá de boa aqui no laguinho. Eu acho que ele tá dominando essa região, mano. O bicho é poderoso, ó. Muito bonitinho o bichinho, mano. Deixa eu me abaixar aqui pra ver se eu vejo o tamanho dele. Ó, tem um bicho ali na frente. Eu vou tentar pegar pra ele, hein? Acho que nasceu porque ele tá com fome. É um pissitaco. Ó. Peguei? Aí. Matei. Pronto, meu filho. Tá aqui comida pra ti. Cadê ele? Ele afundou. O bicho afundou na água, mano. Apareceu. Meu Deus. Esse bicho tava invisível. Por que eu não olhei, não? Eu não olhei ele, não, mano. Caramba, que é muito bom pro sucumimu ficar deitado, cara. Olha isso. Ele não consegue ser visto por nada, não, mano. Se eu chegasse aqui, eu não tinha visto ele. Ó, ele foi com o meu pissitaco que eu peguei pra ele. Aí. Aí sim, mano. Tomara que eu encresse e vire o sucumimão aí, ó. O sucumimão. Tchau, meu filho. Tchau. Tchau. Fica com Deus. Vamos embora. Agora eu não sei se eu subo ali pra... pra montanha dos tracks ou se eu subo pro McPound. Acho que é melhor eu subir pro McPound, né, mano? Eu vou subir pra ali pra cima. Essa montanha dos tracks ultimamente tá mais vazia que não sei o quê, mano. Então a gente sobe aqui no McPound. Se não der muita sorte, aí sim a gente volta na montanha dos tracks. Alguns centímetros depois... Tô vendo um bicho vindo ali, hein? Eu acho que é o maior assalto que tá vendo a nossa direção. Cadê? O bicho sumiu. Tá aqui, tá aqui. Eu vou pegar. Ó, a gente tá de bote. Eu acho que a gente alcança, hein? A gente alcança, mano. Não sei se a gente alcança. Cadê? Entendi, não posso agatar na árvore aqui, não. Ainda bem que eu não agatei. Ah, não. Não, bicho, eu tô se estranciando. Tá acabando meu bote, mano. Ah, acabou. Já era. Acabou meu bote. Agora a gente não pega mais nem com o resto. Ó, a gente também tá indo embora já. Ah, mano, era uma ótima oportunidade de pegar esse maior assalto aqui e aí debochando a gente, ó. Olha ele indo embora. Ah, ladrão. Mas um dia eu te alcanço, cara. Um dia eu te alcanço. Deixa minhas canelas ficarem um pouco mais compridas que eu consigo te alcançar, mano. Tá vendo? Tinha dinossauro aqui pro McPound, mano. Só que ele tava descendo, o que não é uma notícia muito boa, né, mano? Porque se tinha mais herbívoros por aqui, ele provavelmente ia ficar também. Não estaria indo embora sozinho, né? Mas bora chegar no McPound e tentar a sorte. Tá bem aqui na frente já mesmo. E o negócio aqui tá bem vazio também. Opa. Nasceu uma coisa aqui, mano. Mas eu acho que foi o Ordo Dromel. Ó, tá tudo bem vaziozão. Só que tem um Camara aqui, ó. São Camara. O resto é tudo vazio. Ó o Camara. O bicho tá sozinho, mano. Será que aquele maio tava com ele? Deixa eu mandar a amizade aqui pra ver se ele é do bem ou é do mal. Aí ele mandou uma ameaça. E nem olhou pra minha cara, ó. Mandou uma ameaça e ele embora ali. Quer nem saber de papo não, mano. Não embora o Camara bravo, mano. O bicho é muito bravo, tu é doido. É, Camara, nos lascamos. Não tem nada aqui. Só água mesmo. Água e os pisitláquios do Ordo Dromel que eu tô escutando ao redor, hein. Ó, agora eu escutei arva. Mas como a nossa fome não tá tão grande assim, eu não vou comer arva agora não, mano. Sabe o que eu vou fazer? Eu já sei o que eu vou fazer, mano. Eu vou dominar esse lago aqui pra mim mesmo. E aí a gente fica esperando os dinossauros virem até nós. É melhor do que a gente ficar andando por aí atrás dos dinossauros, né. Então deixa eu encontrar um lugarzinho aqui pra deitar bacana. Aqui não dá não, aqui não dá não. Vou ver mais pra cá. Deixa eu ver. Aqui tá bom? Eu acho que aqui tá bom, hein. Ô, fica aparecendo só a pontinha da aba do nosso espino, mano. Será que os bichos conseguem ver de longe? Eu acho que conseguem, hein. Mas mesmo assim, bora tentar. Bora ficar aqui escondidinho. E tomara que eles não olhem a gente antes de vir beber água. O que é meio impossível. Eu se visse um negócio desse aqui sem d'água, meu irmão. Ficar verá longe. É que, mano, infelizmente não conseguimos mais comida pro nosso espino. Mas pelo menos comemos carne de giganotossauro, hein. Que é uma carne muito boa, mano. Uma carne boa demais. Então bora ficar aqui no nosso laguinho. Só relaxando, curtindo a vida e esperando uma boa oportunidade. Aí se aparecer, a gente agarra e puxa pro fundo d'água. Que nem o Daniel Sushi. Mas, mano, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, já sabe, mano. Comenta o que achou do vídeo. Morde esse like aí. Se não for inscrito, se inscreve pra mais vídeos com dinossauro. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. E tchau! 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 Tchau!